Voltamos ao noticiário, ao ICBT Brasília, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que autoriza o uso das Forças Armadas na segurança externa da Papuda. O complexo abriga chefes de uma facção criminosa. Outras informações com o repórter Leonardo Ferreira. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira e vale até o dia 6 de maio. O documento diz que fica autorizado o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem para a proteção do perímetro externo da Penitenciária Federal em Brasília. Segundo o decreto, a atuação das tropas militares das Forças Armadas será em conjunto com as demais Forças de Segurança Pública e terá o apoio de agentes penitenciários do Departamento Penitenciário Nacional, DPEM, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Penitenciária Federal de Brasília tem 208 celas. É monitorada 24 horas por agentes penitenciários e por um circuito de câmeras em tempo real.